Primeiramente, saravá a todos, Pai Oxalá abençoe a todos e manjá de paciência a todos, né? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado a Pai de Santo, que infelizmente tem um fogo no furico, entendeu? Ou sei lá o que que é, ou deve ser muito penosa pra pegar o Ibar, a quartinha, o assentamento do Filho de Santo e não querer entregar, entendeu? Então infelizmente acontece essa parada de Pai de Santo não quer entregar a obrigação do Filho de Santo, não quer entregar a quartinha. Pra quem não sabe o que é Ibar, é o assentamento do Santo, entendeu? Então acontece essa parada e hoje a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Pai Rafael Cigano, como eu falei. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, entendeu? Porque aqui é verdade, não é crua, entendeu? Desse jeito e aqui a gente não fala nada pra agradar ninguém. Aqui a gente mostra o pau, entendeu? O pau! A gente mostra o negócio do jeito que ele é, entendeu? Então o que acontece? Vinha no meu comentário dos assentamentos de Exu, me perguntar se o Filho de Santo sai da minha casa, ele não tá mais na minha casa, ele sai, se eu entrego o assentamento. Eu falo, minha filha, com certeza, porque se ele pagou o valor do assentamento, então o negócio é dele. E outra coisa, outra coisa. Se ele sai da minha casa e o ponto de força ali que a gente chama de assentamento é dele, então ele vai levar, porque eu não vou ficar cuidando de nada de ninguém, entendeu? Assentamento parado nada mais é do que um lugar pra juntar dengue, entendeu? Nada mais é do que um lugar pra juntar poeira e dengue, e nada mais. Porque se não tiver movimento ali naquele assentamento, todo mês tá assinando uma vela, todo mês tá fazendo uma firmeza, todo mês tá trabalhando ali naquele show, não tem movimento de energia. Não passa de um pedaço de alguidar, pedaço de barro, entendeu? Com um monte de treco dentro. Nada mais do que isso, entendeu? Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra ensinar vocês a refletir no que é a sua espiritualidade e pra que serve o tal do assentamento, tá? Quem não gostar, pode dar o dislike e morrer. Não tem problema, entendeu? Mas esse vídeo aqui é um short de realidade pras pessoas que acham que o santo mora dentro de um pedacinho de barro, ou dentro de uma quartinha, ou dentro de uma de louça, que tá totalmente enganado, você não sabe o que é a espiritualidade que você carrega, ou que você acha que você carrega, né? Também tem isso. Então, o que acontece? Uma pessoa... Aí, essa mesma pessoa que falou sobre assentamento, ela pegou e falou assim, não, porque eu saí da casa da minha mãe de santo, e ela não entregou os assentamentos, ela ficou com os assentamentos. Gente, pelo amor de Satã, pelo amor de Deus, pelo amor do Mario Brother, Pelo amor do Mario, se vocês conhecem o Mario, entendeu? Se vocês conhecem, o Orixá reflita no que eu vou falar agora. Será mesmo, será mesmo que seu Orixá, você comprou ele numa casa de candomblé ou numa casa de umbanda, entendeu? Pra você pegar e fazer e achar que você vai sair da casa do pai de santo, da mãe de santo, e o Aguidão vai ficar lá e o pai de santo pega, vai querer aquilo, e se ele quiser, o seu santo vai ficar ali, não vai descer mais na mão de ninguém. Pelo amor de Deus, acorda pra vida, cala a boca. Para, demônio, para, perturbada, de pensar nisso, sua doida, seu doido. Para com isso, chega! Já deu! Maluco, o santo tá aqui, cara, o santo tá na coroa, coroa, sabe o que é coroa? Ó, coroa! Caraca aí, fiz mais do que as sílabas, entendeu? Pelo amor de Deus, as pessoas ficam, ai, Rafael, eu saio da casa de fulano de tal e fulano não quer me entregar a minha quartinha. O que que eu faço? Para! Para com isso! Para com isso, compra outra quartinha e faz outra quartinha. Isso me irrita! Pelo amor de Deus! Já falei dez vezes, para com isso! Rapaz, Rafael, se eu saí da sua casa, você me entrega? Claro! Você pagou três mil, cinco mil, dez mil no assentamento na minha casa, pra me ficar com o troço? Pra me ficar dando frango pro seu Exô? Eu tenho que dar é pro meu, entendeu? Eu quero mais que leve, leve embora logo esse pedaço de barro que você tá achando que isso aí é a única coisa que vai te mandar no mundo espiritual. Pelo amor de Deus! Caraca, maluco! Irrita! Irrita! Rafael, você tem a sua casa de santo aberto e o seu orixá tá lá com o seu babado orixá, que você disse. Eu disse, realmente eu falei, que meu orixá, ele mora com o meu pai de santo, lá no barracão dele. Tá? Ok? Ah, Rafael, o seu pai que você não quer devolver, não é que ele queira devolver ou não. Eu nasci com o Oxumarei aqui dentro, meu bem. Ele tá aqui, ó, aqui. Quando balança o Adjal, entendeu? Quando ele quer descer, ele desce também a hora que ele quer. É isso. Gente! O orixá, ele tá na cabeça. Ori! Ele dá! Pelo amor de Cristo! Eu não sou do candomblé, gente. Já passei pelo candomblé. Pela milésima vez, vou explicar, já passei pelo candomblé. E saí do candomblé depois de tomar sete anos. Só isso. Acabou. E graças a Deus, eu sou muito amigo do meu pai de santo. Sou muito amigo do meu babalorixá, que me entende em todas as horas. E se tiver que passar um é bom em alguém, fazer um bolinho em alguém, se eu tiver que fazer qualquer coisa do candomblé, meu pai de santo tá do meu lado pra me ensinar ou pra me ajudar e auxiliar. Sabe por quê? Porque quando eu me iniciei no santo, meu pai de santo, ó, pela minha coroa, pelo meu que lê, meu pai de santo disse, eu sentado na decisa, na em mim, meu pai de santo falou, meu filho, tô fazendo você pra você abrir a sua casa, porque você nasceu com o dom. Meu pai de santo falou, gente. Eu não tô me engrandecendo aqui, não. Entendeu? É isso. Agora vocês, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Olha, eu tenho quase 50 filhos de santo na minha casa. Eu vou abrir o outro terreiro. 25 dessas pessoas vão sair. 30 pessoas dessas pessoas vão sair. Sabe por quê? Eu quero pessoas que batem palma. Eu quero pessoas que cantam. Pessoas que louvam. Pessoas que se eu falar assim, Ei, você tá me assistindo aí agora. Presta atenção. Fulana, que eu não sei seu nome, vamos agora, 3 horas da manhã, cavucar cova pra botar nome dentro. Opa, eu vou agora. Isso é um bom filho de santo. Fulana, tô precisando de você aqui agora pra passar uma farinha no corpo de fulano que ele tá precisando. Pode vir? Ah, pai, eu vou agora. Fulana, olha, eu tô precisando de uma pessoa aqui urgente pra fazer uma reza e uma pessoa que está doente. Vamos rezar ela, mas eu tô precisando da sua espiritualidade. Você pode vir aqui agora? Posso. Quando a pessoa chega, já é corpo limpo, trabalhando com preto velho, trabalhando com cabô, pá, 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 pá. Resolver, porque isso é umbanda, meu amor. Isso é umbanda, é 24 horas por dia dentro do terreiro. 24 horas por dia de corpo limpo pra trabalhar. Não é umbanda de cachaça, não. Umbanda de porta de bar, umbanda de maconha. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então isso quer dizer o que o santo tá na sua cabeça. Na minha casa eu não assento quartinha pra ninguém. No meu terreiro eu não assento quartinha pra ninguém. Já assentei lá no passado. Depois que eu vi que a quartinha ficava três meses, quatro meses, um ano sem uma vela, eu que vou acender aqui, ó, no rabo deles. Tá entendendo? Não é ser baixo moral, não. É a verdade. É a verdade. Filho de santo bom, é quando você cobra deles e dói no bolso deles. Quando você dá tudo pra eles, sabe o que eles fazem? Ó, aqui, ó. Se você não tiver mais servindo. Entendeu? Então por isso, ó, que vai ralar todo mundo. Vai ralar os filhos de santo antigo. E outra coisa, não quero filhos de santo novo. É muito feio a pessoa ficar se oferecendo. Ai, pra Rafael, sua maconha é tão bonita. Tô doido pra botar roupa também, aparecendo no YouTube. Ih, bicha. Faz um canal, bicha. Pra você aparecer no seu canal, bicha. No meu canal não, bicha doida. Para com isso. As pessoas querem ir no meu terreiro pra ver se é bom, se não é, se tá bom, se tá legal. Por que que o terreiro tá evoluindo tanto? Quer também. Um olho grande, um olho gordo. Ver minhas filhas de santo trabalhando, meus filhas de santo crescendo, minhas filhas de santo conseguindo casa. Aí quer ter também, quer ser também. Um olho gordo, um olho grande. Quer participar do meu terreiro? Quer ser meu filho de santo? Participa das mesas. Vai ser a mesma coisa. Vou cuidar da sua espiritualidade do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Você tá entendendo? É um choque de realidade. Filho de santo bom é o filho de santo que serve a casa. Eu não tô falando pra você servir de fanatismo. E nem ser minha empregada. Eu não falei aqui que vou ligar pro A, pro B e o C pra ser a minha empregada. Se não puder também, ô meu amor, muito obrigado pela satisfação que você me deu. Eu entendi que você não pode vir. Tá bom, meu amor. Papai aqui não vai reclamar porque eu sou assim. Meus filhos de santo podem provar que eu sou assim. Outra coisa, eu sou uma pessoa que eu não fico Alô, ô Graciene, você tá comendo o que em casa hoje? Ah, o seu marido fez compra hoje? Ah, você tá trabalhando bem? Tá recebendo o quanto? Gente, a vida de filho de santo não me interessa. Sabe por quê? Porque quando o filho de santo tá com problema espiritual, o próprio guia do filho de santo vem na minha casa, fala comigo, eu dou uma ligada, alô, ô Graciene, olha, o que aconteceu aí? Fulana de tal esteve aqui na minha casa agora, disse que aconteceu isso e isso, e isso, eu quero saber o que tá acontecendo. várias vezes já aconteceu, eu não tô falando isso pra me engrandecer pra ninguém, que eu não preciso disso, que meu bolso não precisa disso, entendeu? Olho grande eu não tenho nas coisas de ninguém, tô falando o que é espiritualidade, você tá na sua casa, eu tô na minha, eu falar, tem várias pessoas do YouTube aí, várias pessoas que já passaram até Pix pra mim, nome completo, data da esse vento, sabe por quê, gente? Quando eu faço um trabalho pra uma pessoa do YouTube, de qualquer lugar, a espiritualidade dela se encontra comigo. Tem uma menina aí que daqui a pouco ela vai comentar aí, deixar nos comentários, o nome dela é Karina, o seu labaredes mandou uma mensagem, um recado pra ela, eu nem sei quem é essa mulher, nunca nem vi essa mulher na minha vida. Você tá entendendo? Joguei pra ela, gostou do meu jogo, ela tá querendo vir fazer parte da minha casa, eu tô deixando ela um pouquinho gelada, marinada, e é assim que a vida toca, sabe por quê, gente? Eu quero bons filhos do meu lado, eu quero uma equipe forte e firme, sabe por quê? Porque a semente do novo terreiro eu já plantei, só que a árvore do terreiro passado, ela deu frutos ruins. Ah, pai, você tá falando que os filhos de santo lá são ruins? Não, não é ruins, são pessoas que eu não posso contar. Gente, quando eu tenho que falar mal de alguém, eu tenho que falar do meu. Eu já reclamei dentro de grupo do WhatsApp, gente, olha só. A, B e C não vai fazer parte do novo terreiro. Não vai fazer parte. Ah, por quê? Porque não é possível que a pessoa um ano dentro do meu terreiro não evoluiu. Outra coisa. Rafael, o senhor falou que cobra 20 mil, 10 mil, 5 mil no assentamento. Uma pessoa que entra pra sua casa que não tem trabalho, tem condição de fazer um assentamento? Não, não tem condição. Porque ela não trabalha. Mas quem disse pra você que assentamento é pra qualquer pessoa? Quem te falou? Quem te enganou? Nem todos os exus pegam assentamento. Nem todas as pombagilhas pegam assentamento. Esse negócio de chegar na casa e fazer assentamento, isso é pra qualquer um, não. Isso é pra quem tem a espiritualidade boa. Não tô dizendo que A, B e C têm espiritualidade ruim. Mas é boa pra dentro da quimbanda. Assentamento é coisa de quimbanda. Não é de umbanda. Assentamento não é de umbanda. É outra coisa. Os assentamentos que eu faço no meu terreiro não é igual assentamento de candomblé, que é tudo aberto, tá? Esse do meu terreiro é emassado, todos os fundamentos dentro, tudo que tem direito é dentro. Sabe por quê? Porque o assentamento é um ponto de força para o filho não cair na vida. Eu faço um trato com o exu da pessoa. Olha, minha velha, meu velho, exu, pombagilha, senhora, doutor, eu vou fazer um trato com a senhora, com o senhor. Você vai trabalhar na vida desse cavalo, em um ano você vai trabalhar na vida desse cavalo, a senhora, o senhor vai trabalhar na vida desse cavalo, se a senhora ou o senhor trabalhar e evoluir a vida desse cavalo, trazendo um emprego, tirando o vício, mostrando a evolução e evoluindo a vida dessa pessoa, aí a senhora é merecedora de uma roupa bonita, de uma festa bonita e de um bom assentamento. Se a senhora não fizer isso, então a senhora não é a senhora. A senhora é qualquer entidade, menos a senhora que está aqui na minha frente. Eu falo com qualquer espírito. Ah, rapaz, Rafael, e quem não incorpora? No jogo, ó, eu vou trabalhando e conversando com aquela força. Sabe por quê? Que se eu vejo que um filho de santo, há um ano na minha casa, não conseguiu um trabalho, ô, fulana, ó, pega tua roupinha e vai procurar um outro terreiro, porque aqui na minha casa não dá pra você. Ah, rapaz, Rafael, você está falando que joga a pessoa fora, manda a pessoa embora porque ela não conseguiu emprego? Não é que ela conseguiu emprego. Está fazendo o que na minha casa? Não é possível que se um ano ela está no meu terreiro, ela não conseguiu nada? Será que errado sou eu e meus filhos de santo conseguem tudo? Ou é a pessoa que fica assim, ó, ó, perninha pro ar, assistindo Sessão da Tarde, vendo a novela, vendo o video show, não quer saber de merda nenhuma pra vida? Errado sou eu? Eu? Ha! Meu amor, dona Maceió, seu labarese eixo minha noite tem que fazer por mim. E o eixo do ouro também tem que fazer por mim. Essa capa aqui é do eixo do ouro, ó. E eles têm que fazer por mim. Por mim. Primeiro por mim. Que se eu, que sou a árvore, tiver estruturado, o terreiro tá aí, ó, de vento e pôr, não tem nem um mês de terreiro comprado. Olha quanta coisa eu já mudei no terreiro. Não foi pix de ninguém não, meu amor. É muito trabalho. Trabalho, muita luta ali dentro, tá? Que você tá achando que 50 reais, 20 reais de pix que os outros mandam, paga pedreiro? Paga ajudante? Paga o almoço dos filhos de santo? Paga o Uber pra eles irem lá trabalhar? Se eles não sabem da luta, um terço. Entendeu? Então fica, rapaz, Rafael não faz obra sem pedir pix os outros? Ah, vai tomar no meio da rodela. Entendeu? Então, gente, o recado é esse. Pra gente não se aborrecer com os outros assuntos, o recado é esse. Saiu da casa do seu pai de santo, meu amor? Vai pra outra casa. E outra coisa você também, ô. Morta de fome. Para de ficar segurando um pedaço de barro de filho de santo, cara. Para com isso. Para de ficar segurando essas coisas. Ah, você pagou? Acabou. Você não fez pelo santo? Se você fez pelo santo, por que tá cobrando? Pra que tá segurando um troço de filho de santo? Deixa ele levar, cara. Tu não é pai de santo? Tu não já tem o ensino assentado? Agradeça a Deus e Exu por você ter tido condição de você ajudar um filho de santo. Não é ficar cobrando, não. Não vou entregar o assentamento. Você tá achando que fazendo isso seu filho de santo vai ficar na sua casa? Seu filho de santo seu filho de santo, desculpa. Seu filho de santo vai te odiar mais ainda. Vai meter a língua no seu rabo lá fora. Seja um bom pai de santo. Cabou, cabou. Eu tive um filho de santo que era algã na minha casa. E depois ele começou a receber santo por aí. Nem por isso eu virei inimigo dele. Fiquei com raiva, claro. Mas depois ele voltou pra minha casa. Não voltou botar roupa, mas voltou pra tocar. Ele toca a macumba dele. Ele me respeita, não recebe o santinho dele. Vai embora e eu fico numa boa aqui, ó. Tá tocando pra mim de graça, ó. Gente, tem que saber viver nesse mundo, meu bem. Tem que saber conviver com as pessoas. Todo mundo tem defeito. Eu também tenho o meu. Deixa os filhos de santo levar tudo. Quer levar a tua casa toda? Leva. Leva tudo. Leva rouba. Leva tudo. Eu sou uma pessoa que eu dou tudo. Ó, dou minhas calças de macumba que eu não uso mais. Não é porque tá velha destruída, não. Que já comprei nova. Todo ano eu compro conjunto, cinco conjuntos de roupa pra mim. Todo ano eu compro cinco conjuntos de roupa. Ó, meu conjunto de roupa é calça social, sunga térmica. É uma sunga que vem até aqui, ó. Uma sunga térmica pra não ficar suando, com o rabo suado na gira. Sunga térmica branca que eu compro. É a camiseta pra botar dentro da calça e apertar com o cinto. O cinto branco. O jaleco, tá? Então, esse é o conjunto que eu compro. Eu compro cinco desse por ano. E quando entra gente nova na minha casa, eu já tenho roupas pra emprestar. Eu tenho roupa pra mulher, PM, GGG. Tenho roupa guardada dos outros filhos de santo que foram embora e deixaram no meu terreiro. Sabe por quê? Meu terreiro tem uniforme. Então, nem toda casa vai aceitar usar o uniforme do meu terreiro. A maioria das casas é pra andar costa, pra andar de cabeça. Então, ó. É mais fácil, né, pra trocar de filho de santo. Tá bom, gente? Então, foi muita coisa que eu falei. Falei sobre assentamento, sobre pai de santo pilantra, sobre o que mais? O santo que mora na sua cabeça. E falei sobre tudo. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Espero ter ajudado muita gente. Confie mais em você. Confie mais no seu orixá, entendeu? E me siga aí no canal. Não pede pra vir no meu terreiro, não. Me segue aí no canal. É melhor. Você vai aprender muito mais aí e a gente vai ser sempre amigo. Um beijo, gordo. Tchau! Com ele não tem mistério.